Quem tem um país inúte Não sabe aquilo que tem Tem um desgosto profundo De não ter o meu também Tem um desgosto profundo De não ter o meu também Foi Deus quem o levou Tinha chegado a sua vez Foi e nunca mais voltou Quem me deu até outra vez Foi e nunca mais voltou Quem me deu até outra vez Para sentir a felicidade E o calor e os beijos dele Tchau 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 Tchau